E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí ao Mundo FIV. Hoje vocês estão numa parte do nosso canal aqui chamado Café com Fertilidade, num quadro, me fugiu o quadro da cabeça, num quadro do nosso canal que chama Café com Fertilidade, onde a gente pega as dúvidas que vocês mandaram ali no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, onde tiver, pra responder aqui pra vocês, e esse vídeo sai sempre todos os sábados, às 9 horas da manhã, beleza? Então pessoal, considera se inscrever no canal, ajuda a gente a fazer o canal crescer, e bora pro vídeo! Vamos lá pessoal, tem três perguntas, uma delas a primeira, não queria falar o nome da pessoa, porque ela pediu pra ser anônima, mas ela colocou a seguinte pergunta, fase lútea prolongada, 17 a 18 dias, dificulta engravidar? Legal, pergunta muito legal, é uma pergunta de ciclo menstrual, a gente tem, basicamente a gente estuda muito ciclo menstrual, quanto mais a gente conhece ciclo menstrual, mais a gente é um bom médico da reprodução humana, uma melhor esterileuta que a gente fala, eu costumo falar isso pros residentes, mas basicamente não existe fase lútea de 17 a 18 dias, pra responder essa pergunta, não existe, a fase lútea dura 14 dias, ela é fixa de 14 dias, tá bom? O que acontece com a fase lútea, existem alguns problemas com o corpo lúteo, que fazem com que a fase lútea seja menor do que isso, então a fase lútea, que a gente chama de insuficiência do corpo lúteo, o corpo lúteo quando não funciona de forma adequada, fazem fase lúteas menores do que 14 dias, às vezes 10 dias, 12, assim por diante. Agora, o mais importante é olhar que provavelmente você tá fazendo uma fase folicular prolongada, não uma fase lútea prolongada, uma fase folicular é uma fase que pode sim demorar mais tempo pra acontecer, ou menos tempo, então a principal fase do ciclo que é variável, e é principalmente a que a gente estuda, é a fase folicular, beleza? Então você deve tá fazendo uma fase folicular tardia, provavelmente recrutando com 17, 18 dias, e aí você ovula, e depois você faz 14 dias de fase lútea, então você deve tá menstruando até dar 34, 35 dias, beleza? A grande discussão aqui é se alterações do ciclo menstruais realmente diminuem a taxa de gravidez. Precisa saber se você tá fazendo um ciclo ovulatório, ou se você tá fazendo um ciclo anovulatório. Basicamente existem três categorias de anovulação ou irregularidades do ciclo, que a gente chama de OMS tipo 1, tipo 2, tipo 3. Então aí é um pouquinho mais específico, né, se o ovário tá funcionando de forma adequada, se a hipófise tá funcionando de forma adequada, mas basicamente o que eu sugeriria pra você aqui é de fato controlar pelo menos um ciclo menstrual com ultrassom ou com algumas dosagens de hormônios, pra se ver se você tá ovulando e por que você tá fazendo um ciclo mais prolongado, beleza? Muito legal, pessoal. Obrigado pela pergunta aí. E, de novo, não vou falar o nome porque a pessoa pediu pra ser anônima. Joia! Beleza! A segunda pergunta aqui é da Tamires Gomes. Não tenho útero, trompas e ovários e gostaria muito de ser mãe. Pode me ajudar? Eu achei muito interessante. Acho que o primeiro ponto aqui é que a gente não consegue fazer nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de orientação no YouTube. Isso é muito importante. Você precisa do seu médico, você precisa de ajuda pra alguém. Mas eu achei muito interessante essa pergunta porque, basicamente, quem trabalha com reprodução humana consegue enxergar algumas coisas dentro da maternidade e da paternidade. A gente sabe que ser mãe não é só alguma parte dessa etapa. Ser mãe engloba todo o processo ali de educar alguém, de crescer alguém, de tornar aquela pessoa uma mulher ou um homem com educação. Beleza? Então, parece um pouco contraditório, né? Não tenho útero, não tenho trompas e não tenho ovário. Basicamente, o que a gente faz? A gente chama, né, este processo de interessada na pródia, ou seja, quer ser mãe de alguma forma. Isso é possível, sim, ser feito através de tratamento de reprodução humana. Neste caso, você vai precisar ali um óvulo doado, né, já que você não tem ovário. E você vai precisar de um útero de substituição. E aí, sim, a gente pode usar o sêmen do maridão aqui que você não comentou. Ou, muitas vezes, você também pode usar o sêmen doado pra formar esse tripé. Então, lembra sempre que na reprodução humana a gente precisa de três coisas. A gente precisa de um útero, de um óvulo e de um espermatozoide. Nessas três conexões, a gente gera uma gestação. E essas origens podem ser as mais diversas possíveis, tá bom? Então, nesse caso aqui, interessado pela pródia. E lembra sempre que existe a possibilidade também de adoção. A adoção é um bom caminho também pra ser pai e mãe. Mas, nesse caso específico, pra ajudar essa paciente, a gente pode utilizar desses tratamentos. A gente teve alguns, eu já tive alguns tratamentos, por exemplo, de pacientes que operaram útero por algum motivo e tem mais idade, 48, 49 anos de idade. Nesse caso, você, sim, pode fazer tratamento com óvulo doação. E você, sim, pode usar útero de substituição. E essa pessoa vai ser mãe. Vamos lá, última pergunta, então, desse café com fertilidade, pessoal. Bora lá. A gente selecionou, a gente tem várias perguntas que a gente recebe. Então, posta aqui pra gente. Mas, qual é o valor de uma fertilização com óvulo doado? Essa pergunta é muito boa. A gente recebe muita pergunta sobre valor. A gente não fala sobre valor no canal, mesmo porque todas as clínicas têm o seu próprio valor. Todos os médicos têm o seu próprio valor. Claro que existe uma faixa de normalidade. Mas, basicamente, a gente não fala muito de valor. Mas, o que eu queria trazer de resposta pra essa pergunta é que, normalmente, tratamentos com óvulo doação são um pouco mais caros que tratamentos convencionais. Por quê? Porque você usa, basicamente, remédio pra uma pessoa. Então, remédio é o mesmo. Mas, você usa dois indivíduos ali. Duas pessoas vão pro laboratório. Duas pessoas recebem tratamento. Tá bom? Se você tem algumas coisas prontas já, em alguns lugares, você pode, basicamente, cortar um pouco de custo. Mas, em algum momento, essas pessoas, as doadoras de óvulo já foram até o laboratório pra colher esses óvulos. Então, elas já usaram o remédio, já tiveram o primeiro procedimento. E, normalmente, as doadoras também fazem tratamentos pra ela. Isso não é obrigatório, né? Existem as doadoras que a gente chama de doadoras puras. O CRM também permite isso. Mas, basicamente, quando a paciente tá doando pelo tipo de doação compartilhada que a gente chama, ou seja, o paciente faz tratamento pra ela e ajuda também uma outra pessoa. Então, formam-se duas famílias. Neste caso, o custo é um pouco mais alto. Eu sempre falo pras pacientes uma vez e meia, normalmente. Uma fertilização padrão. Beleza? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso. As três perguntas que eu queria tentar responder aqui pra vocês. Espero que vocês estejam gostando aí do canal. Mande as perguntas aqui pra gente. Eu vou pedir pra Nicole colocar no texto aqui o nosso WhatsApp pra vocês mandarem pergunta de áudio pra gente ou pra vocês mandarem perguntas escritas que a gente responde aqui no Café com Fertilidade. Pessoal, de novo, queria pedir, por favor, pra vocês se inscreverem no canal. Considera fazer parte aí do canal. E eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.